O Adelnois estamos aqui com a patrulha da cidade no 23º DP. Estou com esse aqui que é acusado de ter assassinado o Cleiton. Cleiton Antônio da Silva, de 22 anos, apedrada. O senhor é o? Francisco. É o Francisco. Francisco, realmente aconteceu isso? Foi o senhor que matou? Mas por que foi esse crime, Francisco? Ele estava me devendo 150 de um terreno que eu tinha comprado na mão dele. Ele pegou e vendeu o terreno para outro, para outro, vem lá. Aí eu peguei e disse para ele, ó seu Cristo, eu quero o meu 150 de volta. Aí ele pegou e disse, ó negão, tu pode esperar, pode esperar sentado com esse seu dinheiro aí. Eu não vou te dar não, porque tu sabe que eu sou noiado. Se eu pegar em 5 reais, 3 reais, tu sabe que é para mim fumar é pedra. O Dajara dizendo que eu era muito, era mané, que eu tinha caído na arapuca dele e que não ia dar meu dinheiro mesmo não. Quer dizer que vale a pena matar por 150? Vale a pena matar não, mas o serviço que eu trabalho, 150 reais, é mesmo que ser um salário da minha vida. Porque eu trabalho no canto de caminhão, trabalho no canto de caminhão e para me ganhar 150 reais é mais de 3 semanas eu trabalhando. O delegado Carvalho está aqui, delegado? Realmente o que a gente nota é que é uma frieza grande dele, né? Exatamente, ele assassinou outro ser humano por motivo banal, né? Foi apedrado. Segundo o relato dele, não tinha nenhum motivo para assassinar por isso aí, nem por outro motivo que não vale a pena matá-lo. Crime não compensa. Ok, delegado. Muito obrigado. E nós estamos aqui registrando o fato para você com imagens de Mardonio Valcácea, apoio técnico de Raimundo José, Luiz Fortes, na Patrulha da Cidade. Olha aqui.